Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu não tô na minha casa e sim tô na casa dessa coisinha fofa aqui que é a Dudinha. Bom, a Dudinha não é minha parente e sim é minha amiga que encontrei ela na escola com a mãe dela. A mãe dela me parou e perguntou, você é o Felipe Tchellenberg? Eu falei, ah eu sou, conhece minha filha e tudo mais. Então eu convidei a Dudinha para gravar um vídeo comigo como ela é super fã do meu canal. Então esse vídeo de hoje vai ser desafio da Monster High que vocês podem ver pelo título do vídeo. O que é o desafio da Monster High? O desafio da Monster High é você assistir vídeos que estão no site da Monster High, os episódios que tem e uma pessoa da sua família ou um amigo que não vai participar da brincadeira fazer pergunta com as respostas e a consequência pode ser pintar o seu rosto, depende do local da consequência. Pode pintar sua bochecha, seu nariz, sua peça, seu queixo, sua boca, aqui, em todo lugar do lugar do povo. Então vamos começar? Ah, e quem está gravando é a tia Pathy que é a mãe da Dudinha. Oi! Então vamos começar? Vamos começar então. A primeira pergunta vai ser para a Dudinha. Dudinha, qual foi a primeira pessoa a ser infectada pela agulha? Isso! Acertou! Parabéns! Agora é para o Felipe. Felipe, o que acontece com a doutora sem cabeça? No mesmo negócio da agulha? No mesmo episódio. Então, a diretora sem cabeça é infectada e ela também fica maluca e também dança. Isso! Parabéns! Acertou! Vamos agora a segunda pergunta para a Dudinha. Dudinha, o que acontece para a Toralei se juntar ao time? Não! Errou! E como consequência, o Felipe vai pintar duas listinhas, uma verde e uma amarela em cada bochecha. Então vamos lá. E lembrando, quando você quer fazer essa brincadeira, não esquece de isolar em cima para você não ficar com a sua mão toda pintada, né? Então tá. Ah, e lembrando que essa tinta é a Color Make, que é igual essa daqui, que também ligou para o vidro, e é própria para rosto e não faz nem com sujeira. Então vamos lá. Eu vou pintar aqui de verde. Eu vou reforçar para aparecer no vídeo também, para ficar mais forte aqui. A exima. Isso. Agora aqui a gente pega o encinho, né? E limpa a nossa mão, o nosso dedo. Agora com o outro dedo que você escolher, você pega o amarelo, que tá dizendo ali na resposta, né? A consequência sem errar. Isso. E limpa a outra bochitinha. Isso! Aí, Dudinha, tá igual o Brasil agora. Isso, em homenagem ao Brasil. Terceiro para a Copa. Isso, tá prontinha. Agora vamos à segunda pergunta para o Felipe. Felipe, o que tem no boné da Claudine? Tem uma garra? Não, errou. Agora, como consequência, a Dudinha vai pintar uma listinha amarela e uma verde e um micrador da bochecha. E olha o que ficou com você. Isso. Vamos pintar para cá para que o sol vê. Ele tá forte. Calma, mas ela não pega bem, eu acho. Pegou? Isso, agora pegou. Agora é o verde. Flipe a mão com o lencinho e nem você fica com a verde. Isso, agora pegou. Muito bem. Agora vamos para a terceira pergunta. Para a Dudinha. Dudinha, quem é a aluna que chega em Monster High e conversa com os animais? Gini. Gini, acertou. Parabéns. Deixa eu colocar assim. Isso, agora vamos para a terceira pergunta para o Felipe. Felipe, como a Elizabeth se disfarça com a ajuda das amigas? E quem são? Ela se disfarça com uma peruca e um óculos. E as amigas dela são a Frank e a Claudine. Errou. Agora a Dudinha vai pintar o seu queixo. Ai, meu Deus. De verde e amarelo. Uma lista de verde e outra de amarelo. Não, uma listinha de amarelo e uma listinha de verde. Isso. Isso, tem que pintar bem. Estamos na época da Copa do Mundo. Por isso que a gente escolheu as cores do Brasil. Mas também, se você quiser fazer com outras cores, você também pode comprar de vermelho, de... Isso, essa ficou bem. Bom, vamos agora à quarta. Quarta perguntinha para a Dudinha. Dudinha, quem ganha o show horripilante da escola? A Rochelle. Isso, parabéns, é a Rochelle. Agora, vamos para a quarta perguntinha do Felipe. O que tem na parede do quarto da Aby? Um quadro. Um quadro. Errou. Quase acertou. Agora, como consequência, a Dudinha vai pintar o seu nariz de azul. Inteiro. Que? Tá dizendo ali que ela mostrou pra gente. Isso. Pra você ler. Pra você ler. Pra você ler. Pra você ler. Nossa! Ficou? Tá ótimo! Tá bem animado pra copa. Vamos agora à quinta pergunta para a Dudinha. Dudinha, qual é o personagem que provoca a Claudinha? Acertou! Ih, acertou! Parabéns! Agora, para o Felipe. Felipe, qual é o personagem de fundo que sempre aparece nos episódios? A Ciclope. Acertou! Ah! Ah, que legal! Bom, completou. Parabéns! Então, quem saiu mais pintado da história? Foi o Felipe! Eu perdi! Mas eu acho que a Dudinha vai querer que pinte também o nariz dela, não vai? Ah, pinta pra ficar igual o Felipe! Vou pintar aqui, né? Isso! Ah, estamos na época da Copa. Isso! Estão lindos! Prontos para torcer para o Brasil! Isso! Muito legal! Parabéns aos participantes! Então, foi esse o vídeo. Se você quiser fazer com seus amigos e colegas, fique à vontade de eu fazer no seu canal. E agora, é isso e até a próxima vez! O Dudinha tem uma surpresa para o Felipe! Ai, que obrigada! Eu não vou te dar um beijo por causa de ele, tá? Então, moça, obrigada! Não precisava de mais! Imagina, você merece! Eu vou abrir para vocês aqui, porque eu sei que vocês também são curiosos, né? Esse aqui é... Deixa eu ver isso aqui. Você é a Dudinha que escolheu os dois presentes. Como é que é, minha ajuda? Ai, vem balinha, sete velas aqui dentro! E a latinha é de uma carta. E agora, esse aqui, que é o da Cacau Show. Que a Dudinha colocou uma fitinha da Monster High. É, essa fitinha aqui do Draku Aura. Vou abrir aqui, opa! Aí! Isso! Ai, que lindo! Parece da Apple Watch das Webrafter High. Ai, é a maçã! Ela que escolheu também! Trufa de maçã do amor! Lindo! Viu? Você merece! Obrigada, o pagudo aqui! Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado novamente. Se você gostou, não esqueça de clicar aqui embaixo em gostei. E deixe seu comentário, que eu vou adorar saber o que você achou na tag. Então, foi isso. E até o próximo vídeo. E essas aqui são as calopsitas da Dudinha. Que eu não sei o nome delas. Qual é que é o nome de cada uma? É a amarelinha branquinha. E o Dart. Isso! E eu achei muito bonitinha a branquinha. E essa maçãzinha aqui, parece a Jujuba da minha amiga Julia Silva. Dudinha, chega um pouquinho pra perto do Felipe, pra poder ver direitinho as calopsitas. Isso! Ó! Você entra que agora dá pra ver as três, olha. Nós estamos com sono. É, estão as três dormindo agora, olha. Então, foi isso. Foi muito legal fazer um vídeo com você, Dudinha. Então, é esse o vídeo. E até a próxima. Dá tchau pra câmera. Até a próxima. Tchau, tchau! Seguidores do canal Felipe Channel BR, tem 10% de desconto nas suas compras na loja trikay.com.br. Aproveitem! Tchau, tchau! Tchau, tchau!